A Coimbra Business School ISCAC realiza a 10ª edição do Business Week, a 5 e 6 de março de 2024. O principal objetivo da Business Week consiste na promoção do emprego e na integração dos alunos no mercado de trabalho, bem como responder às exigências dos empregadores e dos alunos que se encontram a concluir os seus ciclos de estudos na Coimbra Business School. Este evento pretende ainda dotar os alunos das melhores ferramentas para uma procura de trabalho ativa, contando para isso com mais de 70 empresas e instituições de diversas dimensões e áreas, desde a IT à indústria, passando pela gestão, contabilidade e administração. Porque queremos sempre inovar e a cada edição superarmos a anterior. Este ano teremos um dia dedicado à feira tradicional, com a participação de empresas em setandas e outro em que serão os estudantes a apresentarem-se às empresas. Marca já na tua agenda e mantente atento às nossas redes sociais.